Ah, meu Deus, Cristian, a gente já tá aqui faz duas horas e a gente tá aqui um longo tempo e não achamos esse portal. Eu vou ficar aqui nadando. Você vai ficar nadando aí? Você tá nadando? É, eu tô nadando. Cristian, a gente não veio pra nadar, a gente veio aqui pra procurar um portal. Eu vou ficar aqui nadando porque eu vou já nadar. Meu Deus, meu Deus. Ah, não, esse Luiz é doido da cabeça. Luiz não, esse Cristian, nossa, tô confundindo. O Cristian é meio doido da cabeça, hein? Ô, Cristian. A gente veio aqui pra procurar um portal e você já tá nadando, isso mesmo? Que eu gosto de nadar, né? Meu Deus, esse cliché retardo da cabeça mais aqui. Bom, cliché, é bom. Bom, eu tô... Eu quero procurar esse portal porque me falaram que esse portal era pra levar em algum jogo, eu não sei. Pera aí, levar em algum jogo? Sim. Bom, vamos logo, né? Ah, bora. Então, bora. Mas sem fazer... Mas sem ficar... Ah, tá, deixa, deixa. Vamos lá, vamos procurar esse portal logo. Olha, olha, Cristian, tem uma cataruga aqui, hein? Hum, uma cataruga? Pois é. É, mas eu não vou mexer com ela, não, hein? Eu vou mexer. Não! O que eu vou fazer com essa cataruga? Eu vou mexer. Como assim? Como você vai mexer com a cataruga? Toma, isso eu vou matar essa cataruga. Não, 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 para. Não, Cristian, não, Cristian, para. Você tá louco? O Cristian matou a cataruga, tadinho. Ah, que ela tava me atrapalhando. Meu Deus, esse queixê me irritar ainda, né? Acabou isso mesmo aqui Ah, queixê, é bom Bora logo procurar esse portal Eu não tô de brincadeira, bora logo A gente tem que procurar esse portal logo porque Esse portal deve estar em algum lugar aqui desse lugar Deixa eu ver Deixa eu ver se tem esse portal daqui Não, o portal não tá aqui, velho Não, é claro que o portal não vai estar Em meio de uma piscina Uma piscina não, uma água É, um lago, né? Tem essa espada aqui, tem essa espada aqui Burra, ai Ah, sai desgraçar, né? Vou te bater Também tem uma espada Toma então Tá, que você bebo para de brincar, né? Que já tá chato Tá Bom, aqui tem, olha, uma raposa Uma raposa? É uma raposa Então vamos aqui Olha O portal Portal? É um portal, eu acho, né? Uma pena Eu não sei que pena É isso, mas Viu lá fora Não Bom Achamos um portal bem ali Ah, caralho É um portal que tá bem ali E a gente vai nesse portal? Claro, né? Fecha Você precisa fechar o quê? Ah, sei lá Mas bora, bora Ok, aqui Nossa, esse portal é Marro e amarelo É, mas vamos entrar Tá bom, vamos entrar então Um Dois Três E peraí Vamos lá, vai Vamos lá, vai Vamos entrar em Um, dois, três e Vá Onde que eu tô? Onde que eu tô? Meu Deus, onde que eu tô? Christian Quer ver onde que a gente tá? Eu não sei, peraí Eu tô aqui fora, mas Olha Você tá em uma casa A gente tá A gente foi parar em uma casa O portal E foi a gente pra uma casa É, eu também achei estranho Vem lá, dois Vem, vem, vem Calma aí, tô indo Caralho, olha esse cenário Hum Eu conheço esse cenário Eu também É do jogo Plants vs Zombie Então a gente tá no mundo Desse jogo Eu acho que sim Caralho E a qualquer momento Pode aparecer esses zumbis ali Ah, então Bora se preparar Bora se preparar então Então, vamos lá Vamos pegar Algumas plantas Vamos pegar esse aqui Esse aqui Vamos pegar mais umas plantas Vamos lá, vai Vamos colocar primeiro o sol Bora O sol Vamos colocar primeiro o sol Colocar primeiro o sol Aqui vai Caralho, o sol Isso aqui Vamos colocar primeiro o sol Vamos pegar aqui Não, não Acho que já tá com quatro pontos Deixa eu ver Vamos colocar esse aqui Também aqui, ó Esse aqui, ó Esse bicho aqui, ó Ele vai comer todos os zumbis, né Pois é Ele tem uma boca, né Pois é Vamos pegar esse aqui Se igual Não sei o que é Que esse Mas Vamos colocar aqui Esse aqui vai ser Tem que ter Colocar assim Aqui Ele vai proteger É Esse aqui também que eu não conheço Mas acho que eu vou colocar, né Deixa eu ver Ele vai ficar protegendo também Aqui Aqui Agora tem esse aqui E esse aqui Tem mais um Ele também Não sei Eu acho que não Eu tenho outro aqui Esse aqui Esse aqui É Caraca, esse é muito bom Então Coloca ele aí Beleza Boa Agora sim Agora se vai dar É Ok Então Então vamos esperar Porque Eu acho que ele vai Os zumbis vão vir É Vocês vão vir, né Eu sei Eles vão vir Será que eles vão vir mesmo É claro que vão vir, né Será que eles vão vir Caraca e caraca Se você me deixa louco Tá bom Mas não se irrite Então eu não me deixo irritado Eles vão chegar Estão chegando, eu acho Não sei Eles chegaram Nossa, vocês estão aparecendo Vamos lá, corre Sale aí, Luiz Sale aí, Luiz Corre Luiz não Sale aí, Christian Sale aí, Christian Eles vão te matar Tá bom Fica aqui Pois ali, ó Caraca As coisas estão matando eles Nossa Pois é Então Christian Não vai lá Christian Christian Não vai lá Christian Não fica aqui Tá bom Então vamos ver Ai droga Eles estão comendo Não droga É o fim 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 Não é o fim Isso Caraca Conseguiram matar os zumbis Pois é Mas temos que colocar Esse bicho mais aqui também Os outros bichos Pois é Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o melhor Esse aqui pra ver o melhor É a melhor ponta de todos Esse aqui vai ficar 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 Esse aqui vai se comer Todos eles Essas aqui são os melhores Verdade Apareceu mais zumbis Ixi Apareceu mais zumbis Droga Vai Caraca Vocês conseguem Vai Eles não estão atacando Mas eu vou comer Vai Não Droga 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 Não Droga Ah merda Então corre Corre Sai aí Luiz Corre Luiz Não Christian Ah Você que me confundo Sai aí Christian Sai aí Tô saindo Tá Agora ferrou Olha o que eles estão fazendo Vamos matar esses zumbis agora Vamos Vocês aí Sai daí Dos nossos pontas Vamos morrer Toma Toma Vamos morrer Toma Toma Ai droga Achei que mata Achei que Toma 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 Matei Boa Mata esse aqui Ah Toma Matamos O que eles fizeram Para as nossas pontas Velho Pois é Temos que colocar mais Pronto Deixa eu ver Deixa eu ver se tem algumas pontas Aqui tem Então vamos colocar esse aqui de volta Esse aqui de volta Esse aqui de volta Esse aqui de volta Volto Vamos ver se você colocar mais esses bichos aqui Ó Esses aí ó Vamos lá Vai Um Dois Três Quatro Cinco Tá Fica visionando aí Porque senão os rubis vão aparecer Tá Então acho que eles vão conseguir proteger Tá bom Só muitos bichos né É Esse bicho aqui vou conseguir Não mata esse bicho cara Ele vai te matar Desculpa Pronto Os rubis vão vir já Ih eu botei mais esse aqui Vai Mata esse aqui Vai Tá Toma Toma Estira aí Boa Aqui vai aparecer um rubis agora A gente vai ter que se proteger A gente vai ter que proteger Tá bom Aparece mais um bicho Apareceu Apareceu mais um Caraca Apareceu muitos Pois é Vai Serem 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 Cris Serem Tá Serem Cris Eles vão proteger Beleza Caraca Estão sendo Comidos Caraca Estão 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 Perder Estão Perder Estão 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 Perder Estão Quero matar Mas não vou conseguir Porque Estes aqui vou comer Vai Come Isso Caraca Estão 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 Droga 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 Vai Come Come Isso Come Se precisar São os últimos Boa Ganhamos Ganhamos Beleza Então Feche Eu acho que esse gente ganhou É Só peguei Aqui Caraca Chegou É Então É Então Então Vamos entrar pra nossa casa Vamos ver se a gente encontra o portal Vamos ver Mas tem um portal Ele está aqui Então Vamos entrar né Bom Vamos entrar Vamos entrar Então Agora é esse o vídeo Para que vocês não sabem de gostos Apenas o like É isso Então É isso Agora vamos entrar Vamos Vamos Ya